Este vídeo é a segunda e última parte de uma série focada na Aum Shirinky, um culto religioso japonês que nos anos 90 cometeu o maior ato terrorista em solo japonês. Se você ainda não assistiu a primeira parte desta série, recomendo vê-la antes deste vídeo. O link está na descrição. No episódio anterior, vimos as origens da Aum Shirinky e de seu fundador, Shoko Asahara, suas crenças e o início das atividades criminosas do culto. Nesta parte final iremos abordar seus planos megalomaníacos de tentar trazer o fim do mundo e as consequências de seus atos. Entre 1990 e 1995, o culto protagonizou cerca de 14 ataques com substâncias químicas e biológicas de dimensões e sucesso variados. O primeiro atentado utilizando o sarim ocorreu em junho de 1994, quando um caminhão da Aum dispersou o gás ao redor de um edifício residencial na cidade de Matsumoto. O alvo do ataque seriam três juízes que estavam envolvidos em um processo contra o culto. Os três ficaram gravemente doentes enquanto outras sete pessoas foram mortas. Com isto, o julgamento foi adiado indefinitivamente, evitando uma sentença que provavelmente não seria favorável para o grupo. Apesar de inicialmente a polícia não suspeitar do culto e a mídia inclusive culpar um homem inocente pelo ataque, em janeiro de 1995, um jornal publicou uma matéria especial acusando a Aum de estar envolvida no atentado em Matsumoto após suspeitas da presença de sarim no solo das instalações do grupo em Yamanashi. Na época ainda não era de conhecimento público, mas um vazamento do gás acabaria por acontecer em julho de 1994, visivelmente danificando a vegetação ao redor do prédio. Com isto, a Sahara ordenou a desativação do laboratório e a redecoração do interior, para esconder os equipamentos e parecer ser uma estrutura religiosa. A Aum via que era cada vez mais difícil esconder suas atividades ilegais. E o prego final no caixão do grupo veio a ocorrer no final de fevereiro de 1995, quando membros do culto sequestraram Kiyoshi Kariya, um tabelião do governo japonês, que ao se recusar a dizer a localização de sua irmã, que havia fugido do culto, foi assassinado. O plano inicial era interrogá-lo sobre a influência de Tio Pental, mais conhecido como soro da verdade, mas provavelmente devido a um erro de dosagem, ele acabou morrendo. Seu corpo foi cremado em uma instalação secreta, mas a investigação do homicídio levou a polícia japonesa em direção a Aum. E em março foram obtidos mandados judiciais dando permissão para invadir as instalações do culto. Porém, essas informações acabaram por vazar e cair nas mãos de Asahara, que com isso ordenou um ataque com Gassarin como forma de confundir e tirar a Aum do foco das autoridades, ao fazê-lo suspeitar de que outro grupo teria cometido o atentado, e talvez até quem sabe, se eles tivessem sorte, dar início ao apocalipse. Hideo Muray, cientista-chefe e ministro da ciência e tecnologia do grupo, foi posto no comando do plano, selecionando cinco membros para efetuar o ataque, além de outros cinco para serem motoristas de fuga. O local do ataque seria o metrô de Tóquio, um dos mais movimentados do mundo e por onde milhões de pessoas circulam diariamente. Cinco trens de três linhas diferentes foram escolhidos, com todos convergindo no alvo principal do ataque, a estação do distrito de Kasumigaseki, o centro burocrático do Japão e sede da maioria dos ministérios do governo japonês. Os membros selecionados para o ataque seriam Ikuu Hayashi e Tomomitsu Nimi, responsáveis pelo trem A725K da linha de Shioda, com Ikuu sendo responsável pelo gás e Tomomitsu pela fuga. Kenichi Hiroshi e Koichi Kitamura, responsáveis pelo trem A777 da linha de Marunouchi, com Kenichi sendo responsável pelo gás e Koichi pela fuga. Masato Yokoyama e Kiyotaka, responsáveis pelo trem B801 também da linha de Marunouchi, com Masato sendo responsável pelo gás e Kiyotaka pela fuga. Toru Toyoda e Katsuya Takahashi, responsáveis pelo trem B711T da linha de Hibiya, com Toru sendo responsável pelo gás e Katsuya pela fuga. Yasu Hayashi e Shigeo Sugimoto, responsáveis pelo trem A720S, também da linha de Hibiya, com Yasu sendo responsável pelo gás e Shigeo pela fuga. No horário de pico da manhã de 20 de março de 1995, os cinco responsáveis pelo gás embarcaram nos trens designados, que estavam todos lotados, assim como as estações. Cada membro carregava de dois a três pacotes de sarim envoltos em jornais, além de uma seringa contendo um antídoto, caso sofressem algum efeito do gás. De maneira coordenada e no momento exato, antes do desembarque, eles perfuraram os pacotes, utilizando o guarda-chuva de ponta afiada, e em seguida desembarcaram para fugir. Cada um dos pacotes furados vazou no chão dos vagões, e de imediato, os vapores de sarim começaram a se espalhar e causar efeitos colaterais. A natureza silenciosa do gás contribuiu para a eficácia do ataque, e a maioria das vítimas contam que inicialmente começaram a tossir, e a seguir tiveram suas pupilas contraídas, tendo uma grande perda de visão. Com muitas comparando, e parecia que de repente tinha ficado de noite, ou como se alguém tivesse apagado a luz. Os efeitos seguintes seriam uma dificuldade de andar e respirar, tremulações, narizes correndo, náusea, e nos piores casos, desmaios e convulsões. Apesar dos efeitos, diversas vítimas ainda seguiram com suas rotinas normalmente, e somente mais tarde, ao descobrir sobre ataque, procuraram ajuda médica. O que em alguns casos, pioraria os efeitos posteriores. Conforme os trens foram se aproximando das paradas, vários passageiros começaram a colapsar nas plataformas. E não tardar, ao redor das estações, diversas pessoas estavam desmaiadas ou mortas. Inicialmente, o ataque foi considerado como uma explosão, e sem ideia do que se tratava o líquido vazando dos pacotes de jornais, alguns funcionários do metrô tiveram contato direto com a substância ao limparem o chão dos vagões e jogarem os pacotes no lixo, ou os deixarem isolados no escritório da estação, o que seria fatal para alguns deles. Um dos trens atacados ainda ficou rodando por 1 hora e 40 minutos até ser parado. E com a situação piorando cada vez mais, os funcionários das estações alertaram os serviços de emergência. A polícia, exército e outras autoridades também não faziam ideia do que estava acontecendo. Se era uma bomba, um vazamento de gás ou um ataque terrorista. Os serviços emergenciais se viram despreparados com um grande número de vítimas, e muitas acabaram sendo resgatadas por veículos civis que estavam rodando pela região. Os hospitais também se viram despreparados, pois também não tinham conhecimento do que havia ocorrido. E mesmo após descobrir a origem do ataque, ainda não tinham protocolos para lidar com casos de envenenamento por sarim. Por este motivo, algumas vítimas teriam seus sintomas tratados apenas superficialmente e seriam liberadas. Além disso, como o gás se impregna nas roupas, alguns profissionais de saúde se viram vítimas colaterais do gás. Após algumas horas do ataque, cerca de 5.500 pessoas haviam sofrido lesões de graus diferentes e outras 13 haviam falecido. O que de certa forma seria um milagre, dada a escala do ataque. Isto pode ser atribuído tanto ao trabalho dos serviços médicos e de emergência, quanto ao fato de que como o ataque foi planejado às pressas, o gás produzido não era totalmente puro, o que limitou sua eficácia. O método de ataque ficou desconhecido até a manhã seguinte, quando especialistas entraram no metrô e comprovaram o uso de gás sarim. Por hora, os terroristas conseguiram escapar e se encontraram com a Sahara, que os agradeceu e os deu dinheiro para se esconderem. Conforme as autoridades começaram a investigação, rapidamente eles começaram a conectar o ataque aos incidentes anteriores envolvendo sarim, e logo a ALM se tornou a principal suspeita. Dois dias após o ataque, em 22 de março, a polícia fez uma invasão massiva na sede e nos laboratórios secretos da ALM, e no processo obtiveram vários barris de elementos químicos utilizados para a fabricação de sarim. A Sahara, que agora estava foragido, ordenou aos membros do grupo a recorrerem a atos terroristas para prevenir sua captura, e vários eventos violentos sucederam ao ataque. Em 30 de março, houve uma tentativa de assassinato contra o chefe da polícia do Japão. Em 5 de maio, o grupo depositou diversas sacolas plásticas contendo gás cianeto na estação de metrô de Shinjuku, mas felizmente, alguns estudantes alertaram as autoridades, prevenindo um ataque que poderia ter sido muito pior do que o anterior. A prisão de Sahara, assim como uma dúzia de outras lideranças do culto, ocorreu em 16 de maio. Inicialmente, Shoko Asahara negou ter qualquer vínculo com os ataques, mas membros do seu grupo o entregaram, assim como o incriminaram pelos casos de assassinatos e o ataque de Matsumoto. Com isso, o caso de assassinato do Sakamoto finalmente teve um fim, com a localização de seus corpos após 6 anos do crime, e seu assassino, Kazuaki Okazaki, foi sentenciado à pena de morte. Também foi descoberto que o grupo planejava realizar um ataque final em novembro de 1995, quando Sarim seria disperso de um helicóptero comprado pelo grupo. Este ataque seria, segundo eles, o início do Armageddon, e a Sahara teria ordenado a produção de 70 toneladas do gás para este fim. Após um julgamento que durou oito anos, em 2004, a Sahara foi considerada culpada por diversos crimes, além do ataque terrorista, e com isto foi condenada à pena de morte por enforcamento. Ele e mais seis foram enforcados em 6 de julho de 2018, com mais outros seis sendo executados no dia 26 do mesmo mês. Totalizando assim, 13 membros do grupo condenados à morte. E se alguém ainda acreditava nas alegações de a Sahara de que ele poderia levitar, acho que agora não tem mais como. Dos membros que participaram do ataque ao metrô, com exceção de Ikuo Hayashi, que colaborou com a polícia, todos que estavam envolvidos com o gás foram executados. E dos motoristas de fuga, o único a ser executado foi Tomomitsu Nimi, com os restantes sendo todos condenados à prisão perpétua. Após o ataque, o governo decidiu não seguir com a decisão de revogar o status de religião da AU e optou por mantê-lo sob vigilância. Com isso, o grupo seguiu com suas atividades, apesar de diminuir sua escala. E em janeiro de 2000, mudou seu nome para Aleph, alegando ter rejeitado a violência e as pregações apocalípticas de seu fundador. Outro pequeno grupo, chamado Hikari Noa, foi criado em 2007, em uma dissidência. As organizações ainda são alvo de vigilância pelo governo japonês e são categorizadas como religiões perigosas. Os cerca de 5.500 sobreviventes do ataque que ficaram com sequelas, alegam ter problemas dos mais variados graus relacionados à visão, respiração, falta de memória, enxaquecas ou traumas psicológicos. E muitos preferem não compartilhar seus testemunhos do dia do ataque. A polícia foi alvo de críticas devido à falha em investigar as alegações anteriores de atividade criminosa cometidas pelo grupo, como os casos de assassinato e o ataque de Matsumoto, o que poderia ter evitado o ataque ao metrô. O governo também seria alvo de críticas por sobreviventes, pois não chegou a implementar nenhum programa para lidar com os casos de estresse pós-traumático vinculados ao ataque. Com base nos testemunhos de vários ex-membros da ALM, o grupo tinha como alvo pessoas vulneráveis, que eram alienadas da sociedade ou que se sentiam isoladas das demais, que tinham problemas de dependência familiar e eram atraídos por formas místicas ou ocultistas de religião. Geralmente, elas também estavam em um ponto confuso na fase de transição das suas vidas, como no final da adolescência e início da vida adulta. As promessas falsas de cura rápida também atraíam a atenção de pessoas com problemas de saúde e que muitas vezes doavam todas as suas economias para o culto. Outros aspectos da sociedade japonesa também poderiam contribuir para a ascensão do culto, pois como o país, apenas algumas décadas antes, já havia experimentado algo semelhante a um fim do mundo, com a Segunda Guerra Mundial e os ataques de Hiroshima e Nagasaki, imagens apocalípticas eram proeminentes na cultura popular do Japão pós-guerra. em programas de TV, animes ou mangás. Além disso, a popularização dos escritos apocalípticos de Nostradamus, junto com outros eventos da década de 90, como o declínio da economia japonesa, a Guerra do Golfo e o terremoto de Kobe e o terremoto de Kobe em 1995, contribuíram para reforçar a narrativa de fim do mundo de Asahara e influenciar diversas pessoas a cometerem atos criminosos em nome do grupo. Apesar do ataque, ainda existiam membros da ALM que não descartam totalmente os ensinamentos de Asahara, alegando que as profecias apocalípticas eram apenas uma pequena parte da filosofia do grupo. Outros se viam presos na organização, pois relatam que a partir do momento em que seu vínculo com o grupo fosse exposto, eles automaticamente estavam excluídos da sociedade e não conseguiriam empregos e moradia. Sendo assim, por mais insatisfatória que a vida na ALM fosse, ainda assim, era melhor que fora do grupo. Por este motivo, muitos ex-membros do culto escondem a sua associação passada com a ALM com medo de sofrer represálias. Porém, conforme vimos anteriormente, a exclusão dessas pessoas da sociedade e sua ridicularização apenas serviu para radicalizá-las ainda mais e isolá-las na sua pequena bolha. Ainda assim, não é possível somente passar o pano por cima de todos os atos terríveis que o grupo causou e fingir que nada aconteceu. Existem diversos exemplos de outros cultos que também pregavam o fim do mundo, como a família de Charles Manson, Heaven's Gate e o People's Temple de Jim Jones. O que diferenciaria a ALM e a tornou extremamente perigosa neste caso, foi a forma ativa do grupo de tentar conduzir o fim do mundo e como eles conseguiram financiar e montar estruturas caras e complexas capazes de produzir armas convencionais, químicas e biológicas, além de chegar a planejar, produzir ou comprar armas nucleares. tudo isso enquanto mantinham uma fachada teatral para as autoridades. No final, Shoko Asahara é só mais um exemplo de líder que, usando sua influência sobre seus discípulos, os levou a cometer atrocidades em nome de um ideal, não parando nunca para questionar se o que estavam fazendo era realmente certo. porém, ele não foi o primeiro e certamente não é o último desses líderes e, infelizmente, exemplos deste fenômeno não faltam através da história. Shoko Asahara era cego não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente e moralmente e de certa forma é irônico, já que aqueles que eram capazes de enxergar foram cegados pelo cego. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON